Bom dia, gente linda, maravilhosa, tudo bem com vocês? Estou tomando aqui meu cafezinho já, porque hoje é o dia de ir para o médico e o doutor, né? Olha, um suquinho, suquinho de laranja, cafezinho e a minha torradinha. Então, eu passei esse tempo todo esperando, né? Um mês, vou deixar vocês aqui, peraí, viu? Um mês esperando, agora que eu estou, graças a Deus chegou o dia, mais do que um mês, viu, gente? Março, abril, maio, foi maio, foi no início de maio ainda, um mês, mais do que um mês. Aí, eu vou lá, né, do doutor, para o doutor ver, né? O que é que eu tenho, né? Aí, chegando lá, se der para fazer o vídeo, eu faço, viu? Tchau, beijos. Gente, eu estou aqui no hospital, é aqui embaixo, já estou aqui já, vou procurar a sala, onde é que é a sala. Aqui é bom, minha filha, não é que é no Brasil, não, sabe? Aqui é muito assim. Muito tranquilo, ó, pensa na tranquilidade. Pensa na tranquilidade. Entendeu? Deixa eu fazer até aqui a minha bolsa. O torrinho, deixa eu ver onde é o torrinho. Diz que é pra lá. Sala de espera. O torrinho. Procura a sala do torrinho. É aqui, bem nos fundos. Deixa eu ver aqui onde é. Sala de espera é aqui. Deixa eu procurar aqui onde é. É a outra sala, se ela é a mesma sala que eu vim aqui antes. É o que eu quero? É o meu senhor, é o meu senhor. Pronto, vou procurar aqui. Deixa eu ver aqui. Vai ver, é o torrinho? Sala. Vai, é o que é a sala do torrinho? Não sei, é a primeira vez que vim aqui, mas... Não, não sei. Vou ver aqui. É que agora é o teatro. É... É... Estudio... Ah, é o 24. Já... Já... É a hora que vim aqui. No, É o 24. É o que é o 24? É o que é o 24. É o que é o 24. É o que é o 24. É o que é o 24, né? É aqui, 24, a Torino. Aspeto aqui. Aspeto aqui, não tem alguém aqui? Tem um número aqui, um bloco, um número aqui, um bloco, um número aqui. Tem um número aqui. Vamos ver. Vamos ver, ó. Vamos ver. Vamos ver, ó. Vamos ver, ó. Mas não hoje, amanhã, eu vou dar o número 031, 638, 315, responderá a agricultora e a ministra. Le chiede, o que devemos fazer? Certo, ok, obrigada. Porque eles lheam dado aqui ao hospedale, não é? Sim, eu não sei, mas hoje não é sua, não sei como se fala. Senti, eu quero ir em Torino. Sim, tem um tempo, deve ir em acertação, que lhe dão um outro apontamento. Mas eu passei quase dois meses para ir ao doutor. Tem um tempo, senhora. Mas... Me desculpe, vai em acertação. Eu vou de onde? Para ir lá na... Para a cronicità, não. Ah, ok. Sua onde é andata, prima. Te darão já um outro apontamento. Um acertação. Um acertação aqui, né? Sim, sim, próximo ao pronto. Ok, obrigada. Mas que casinha. Mas que casinha. Já pensou, gente? Passa quase dois meses quando dar o doutor, hein? Mano, nossa. Está enxofra. Caso sério. Passa quase dois meses. Ah, senão, viu, gente? Não, mas não é de qua. Acertação, de onde é? De lá ou de lá? De lá? De fronte. Porque eu vou... Eu andato ao Torino. Mas eles dizem... Digo que está aí, cio. Pensa até. Caso sério. Eu vou ter que andar ali. Que casso. Ali, ando do outro lado. Onde eu fiz, onde eu paguei. Eu vou ter que prenotar de novo. Eu já paguei isso aqui. Olha como é bem organizado. Não tem muita gente saindo. É bem organizado. Ambulância vai na casa da pessoa. Para pegar a idosa. Entendeu? Pô, tudo enxópero. Não, não tem muita gente saindo aqui. Não, não tem muita gente saindo aqui. Não precisa pegar. Eu preciso pegar o número pra vocês. O que é dele aqui? O que é dele aqui? O que é dele aqui? para ir ao Torino. É chope, mas... É preciso prender o número. É preciso prender o número. E temos que dar um novo apontamento. Sim, sim, não sei, mas estou falando. É preciso prender... É preciso? Ok, graças. É preciso prender o número. Isso aqui... Renotação... Renotação... Acho que é aqui. A gente vai começando o nosso joinha. Se inscrevendo no meu canal e ativando o sininho. Enquanto eu fico aqui esperando para prenotar de novo. Os meus... Prenotar é hoje. Esperar aqui. Entrando aqui e dando um joinha assim. Um joinha e ativando o sininho. Se inscrevendo no meu canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.